Pessoal, o que eu vou mostrar pra vocês agora é inédito, é uma mamãe gambá timbu com os seus filhotinhos Eu já vim aqui antes e já vi essa mamãe, só que ela ainda não tava com os filhotes, vou mostrar aqui pra vocês Olha só Ela tá com os filhotinhos, um filhote se mexendo ali embaixo dela Eu acho que eles, ó, lá embaixo, ó o rabinho do filhote, se mexendo ali, ó É mais de um, obviamente Ela tá rogindo aqui, pessoal Tá embaixo dela os filhotinhos Que pena que eu não consegui flagrar o filhotinho quando tava em cima, porque quando eu olhar aqui o filhotinho tava em cima dela, pessoal Olha, mas dá pra ver os filhotinhos se mexendo ali, ó, coisa bonita, meu Deus Ó, calma, olha aí, ó O filhotinho botou o rostinho, deixa eu ver se eu acho uma posição aqui melhor, pessoal Então, pessoal, essa aí é a mamãe timbu com os seus filhotes Que pena que não deu pra flagrar quando o filhotinho botou a cabecinha pro lado de fora Esperar o movimento deles aí Olha o rabinho dele, ó, pessoal O rabinho dele ali, ó Olha que coisa linda Olha, ó Olha a cabecinha ali, ô meu Deus Parece um ratinho, pessoal Mas não é Timbu é um marsupial, ou seja, da família do gambá Com certeza deve ter uns 10 filhotinhos ali Olha um ali, ó Que coisa linda, meu Deus do céu Que benção, viu Olha só Esse contorcendo ali, pessoal O filhotinho abri na boquinha, ô meu Deus do céu Vocês são fofinhos demais, meu Deus São fofinhos Esse animal é extremamente importante, pessoal Porque ele faz o controle biológico, pessoal Controle ecológico Se alimentando aí de serpentes Ovos de pássaros Pássaros, anfíbios Esse é um animal onívoro, viu, pessoal Ele se alimenta tanto de matérias orgânicas Quanto de animais vivos Olha só A mamãezinha aí se ameaçando E ó o filhotinho ali Coisa linda Olha só, pessoal Esse é um machado grande Agora, pronto Toda trilha agora valeu a pena Todo sofrimento que eu passei Só pra ver isso aqui, pessoal Só pra ver isso aqui Isso é inédito, pessoal Não é qualquer canal no YouTube que mostre isso, não Até o Rei das Serpentes Teve dificuldade pra mostrar Porque esses são animais bem ariscos Bem agressivos E eles são nômades, pessoal Ou seja, eles não tem moradia fixa Eles ficam mudando de moradia em moradia Vou vir aqui mais vezes pra ver Se eu consigo acompanhar pelo menos um pouquinho Do crescimento desses filhotes Os mosquitos estão me comendo vivo aqui, pessoal Tá cheio de mosquito Gavião Carijó cantando aí no fundo E esses filhotinhos nasceram Há muito pouco tempo, pessoal Eu acho que eles têm Aí menos de uma semana de vida, pessoal Eles não estão grandinhos, não Nem abriram os olhos ainda Quando eles estão um pouco grandinhos Eles ficam nas costas da mãe E a mãe leva eles pra todo canto Ela tá amamentando aí Eles com o leite dela E assim como o canguru Ele também tem uma bolsa Uma bolsa, pessoal Uma bolsa dorsal Chamada marsupio Né? Porque é um marsupial Ela tem a bolsa também E os filhotinhos se desenvolvem nela Só que esses aí Estão novos Mas nem tanto Já estão fora da bolsa Então é isso aí Pessoal Mamãe gambar Com seus filhotinhos aí Olha que bonitinho, pessoal Olha só Olha o filhotinho ali, pessoal A cabecinha do filhotinho Ô, coisa linda Meu Deus do céu Que benção Que benção Olha só Que bonitinho O filhotinho ainda Com os olhinhos fechados Olha a mãozinha dele Bem magrelinho Tem mais de um, pessoal Aí dentro Com certeza Os demais devem estar Na bolsa Olha só Deixa eles em paz, pessoal E a impressão minha Parece até que ele tá molhadinho ainda, pessoal Com certeza nasceu há pouco tempo Olha só Meu Deus do céu Então é isso aí, pessoal Vou fechar com chave de ouro aqui Trilha no mato Bem sucedida, pessoal Aí, ó Tô bem longe de casa Graças a Deus Achando essa achada aí Tem muita gente que mata Esses bichinhos, pessoal Não mata Não Isso aqui faz muito bem, pessoal Mamãe ameaçando Tá bom Vou parar de irritar eles, pessoal Então é isso aí Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena